Neste final de semana, domingo dia 14 de julho, tem jogo válido pela 13ª rodada da Série D entre Souza e 13 no Estádio Marizão às 4 horas da tarde. Primeiro a gente fala do Dinossauro, que completou ontem 33 anos de fundação e chega bastante pressionado para essa partida, já que tem que vencer o Galo da Borborema se quiser continuar sonhando com uma vaga na próxima fase da Série D. Caso perca ou empate contra o Galo, o Souza vai ter que torcer por um tropeço do Atlético Cearense contra a equipe do América de Natal, para assim ver quem vai garantir a última vaga para o mata-mata da Série D. Já o 13 chega bastante tranquilo para essa partida, vem de vitória na última rodada diante da equipe do Maracanã venceu pelo placar de 2x1 e chega aí bastante tranquilo. Já que tem a sua vaga na próxima fase definida, desde a 11ª rodada, então aí está bem tranquilo a equipe do treinador Vaguinho Dias. Vamos ver aí como é que está a tabela de classificação neste momento? O 13 é o primeiro colocado com 27 pontos, na sequência vem o Iguatu na segunda colocação com 24. O América de Natal é o terceiro colocado com 20 pontos, então se conseguir vencer o Atlético Cearense, já garante vaga matematicamente na próxima fase da Série D, com uma rodada de antecedência. Na quarta colocação vem o próprio Atlético Cearense com 17 pontos, em quinto colocado está o Souza fora da zona de classificação, também com 17 pontos, em sexto está o Santa Cruz de Natal com 13 pontos, em sétimo o Maracanã com 9 e em oitavo o Porto e Guarda e Mossoró com 6. Lembrando que Santa Cruz de Natal, Maracanã e Porto e Guarda e Mossoró, nenhuma dessas equipes tem mais chance de se classificar para a próxima fase. Em 2024, esse será o quinto encontro entre Dino e Galo. Durante essa temporada, as equipes se encontraram em três oportunidades no Campeonato Paraibano, sendo uma vitória para cada lado e um empate, e na Série D, as equipes se enfrentaram na segunda rodada da competição. Vitória para o 13 pelo placar de 2x0 jogando no estádio o Amigão. São essas as informações desse grande duelo e, claro, todos os detalhes a gente segue acompanhando para trazer aqui no Plantão Campina. Eu volto com você, Márcio.